Coloca na Record, mas eu vou mostrar agora a situação do proprietário de um trailer de lanches que tá passando por uma dificuldade, sabe por quê? O trailer pegou fogo, ficou completamente destruído, isso aconteceu na zona sul de São Paulo e tem uma câmera de segurança que flagrou dois homens tentando abrir o veículo pra tentar conter o incêndio, só que as chamas consumiram tudo, foi muito rápido e de acordo com os bombeiros, a causa pode ter sido um curto circuito em um dos freezers que ficam dentro do trailer e essa era a principal renda da família, eles precisam do trailer pra trabalhar o trailer completamente destruído, uma reportagem que mostra o drama dessa família A fumaça sai de um trailer de lanches no Grajaú, zona sul de São Paulo Dois homens percebem e tentam abrir o veículo, usam uma ferramenta e fazem muito esforço Era tarde demais, esse vídeo mostra as chamas consumindo todo o carrinho de pastel A voz é de Fernanda, dona do trailer, que estava fechado quando o fogo começou Quando chegou no local, as chamas já estavam altas, chegando na rede elétrica, que também foi afetada e está passando por reparos Eu estava em casa e me ligaram, Fernanda, Fernanda, seu trailer está pegando fogo Eu saí desesperada, como eu moro um pouco longe, eu vi até aqui, mas não deu tempo Aqui não tinha água, o bombeiro demorou, aí destruiu tudo Como tinha gás, tinha dois freezers, então foi... um pouco tempo virou cinzas Os homens que tentaram ajudar são donos de trailers, que ficam ao lado Eles tiveram que afastá-los para que o fogo não alcançasse mais veículos A avenida é conhecida por ter vários carrinhos de cachorro quente, pastel e outros tipos de comida Segundo os bombeiros, a causa pode ter sido um curto circuito nos freezers Tarcísio, marido de Fernanda, diz que todo o cuidado que tinha não foi suficiente Tinha manutenção preventiva direta, até mesmo porque aqui tem evento, aí vem a fiscalização, sempre está de olho Meu, foi uma coisa que nós nem imaginávamos isso Só sei que foi muito triste, e está sendo triste até agora Eles tiveram esperanças de conseguir salvar algum utensílio, mas não foi possível Foram 40 mil reais investidos no trailer Há três anos, a Fernanda tinha sido desligada da empresa onde trabalhava E ela pegou o acerto trabalhista A mesma coisa aconteceu com o Tarcísio Agora não é possível nem aproveitar a estrutura do carrinho Isso porque o fogo entortou até a ferragem Aqui tinha mais que a renda da família Também tinha sonhos Só que agora, tudo virou cinzas O casal tem um filho de 10 anos A renda da família era toda da venda de pastel Agora estão sem trabalho Nós ficamos aqui há muito tempo, embaixo de sol e chuva Aí o sonho acabasse tão rápido É triste, né? A tentativa é de um novo recomeço Toda hora estou chorando, pedindo a Deus, para Deus me dar força E para me sobreviver, porque é difícil, não é nada fácil E que eles possam ter um novo recomeço Para que possam seguir adiante Garantindo o sustento da família